Existe um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração nas religiões abrahâmicas. Eles são conhecidos como decálogo e foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas entregues a Moisés no alto do Monte Sinai, no Egito. Pouca gente sabe, mas algo parecido foi feito por Loki, porém em dois tabuleiros. E hoje vamos falar justamente sobre esses 10 mandamentos dos jogos aqui no De Quem a Vez Explica. Embora não seja um mandamento, adoraria se você se inscrevesse no canal, curtisse, compartilhasse e acionasse o sininho. Esse vídeo é diferente do que fizemos sobre etiqueta na mesa há um tempo atrás, já que eu vou apresentar regras não faladas desse universo. Elas são mais específicas e voltadas propriamente para a jogatina, porém, também servem para que possamos ter uma noite ainda melhor e sem futuros ressentimentos à mesa. Ainda assim, acho que vale deixarmos claro que o principal disso tudo deve ser sempre a diversão. Então, faça todos ao redor se sentirem à vontade e bem-vindos, porque isso, sem dúvida, ajudará especialmente com jogos mais competitivos e controversos. Tendo dito isso, vamos ao primeiro mandamento, que é não se gabaraz. Parte da graça de jogar é você se sentir desafiado, porque assim há a possibilidade de buscar vencer o desafio e depois ser inundado de dopamina, aquele hormônio da recompensa. Por conta disso, não faria sentido jogar com pessoas muito piores que você em um determinado jogo. Afinal, seria quase certa a sua vitória, o que significaria que estaria jogando meramente por uma questão de ego, a menos, é claro, que seja para estar ali com os amigos, confraternizando. Independente de qual seja o caso, não é nem um pouco bacana quem fica se gabando das suas jogadas incríveis a caminho da vitória. Assim, como não seria elegante ficar ostentando a sua riqueza, caso você seja um milionário? É como um tio meu falava, dinheiro e conhecimento a gente não precisa mostrar que tem, as pessoas uma hora percebem. Aliás, eu adoraria perceber isso, caso você seja um milionário e, sei lá, queira fazer uma contribuição aqui para o canal, não sei, só falando. É provável que você já tenha passado por uma situação assim, em que uma jogadora ou jogador fica constantemente esfregando na cara dos demais o quão maravilhosa foi a jogada que fez. Isso pode acabar criando um clima belicoso e desagradável na mesa, ainda mais se for com pessoas que nem conhecem você. Se isso já é feio, quando todo mundo está no mesmo nível, imagina quando você é muito melhor que os demais. Aí já chega a ser uma questão de, sei lá, ir para a terapia tratar essa insegurança. O segundo mandamento é Não sei se já passou por isso, mas imagina ir jogar com uma galera e notar que está todo mundo mega empenhado e cheio de estratégia para vencer o jogo, mas tem uma pessoa que não parece estar nem aí. Está lá, jogando, meio que por jogar. Entretanto, o oposto também pode acontecer e no meio de um grupo que está a fim de curtir uma jogatina leve, sem compromisso, ter alguém muito empenhado em ganhar. Essa pessoa provavelmente vai querer questionar as regras o tempo todo, levar horas para fazer cada jogada e deixar a partida bem mais inquietante que o necessário. Jogos, como já falamos milhares de vezes, são atividades sociais, normalmente em grupo. Ou seja, desrespeitar os hábitos ou preferências do grupo é rude e causa uma tensão desnecessária. Por conta disso, tente sempre usar uma habilidade social que nós, humanos, desenvolvemos e ajuste o seu comportamento para ficar alinhado com um dos demais. Caso contrário, você será o chato, tanto por se esforçar demais quanto por se importar de menos. Terceiro mandamento de Loki. Serás piedoso. Num jogo, claro que há ganhadores e perdedores, mas isso não o torna uma guerra ou combate. Ele é, como acabamos de dizer, algo social que facilita a confraternização. Por conta disso, por mais que você possa estar adorando ganhar, talvez seja maneiro equilibrar as suas jogadas. Não é para ser condescendente, mas se levarmos em conta o papel social do jogo, é bom saber que não tem ninguém marginalizado por ter percebido que já não possui influência nenhuma no jogo até o fim dele. Ou seja, tente chegar num meio termo entre marginalizar e proteger os outros jogadores. Normalmente, faz sentido dar aos demais o mesmo grau de influência ao desfecho da jogatina que você gostaria de ter para si. Afinal, é isso que costuma justificar o quão empenhado os jogadores permanecerão durante a partida. Lembre-se que, apesar do segundo mandamento, você não pode forçar alguém a se envolver mais no jogo só porque vai ser mais satisfatório para você. Caso não esteja disposto a dar espaço para os demais crescerem durante a jogatina, há chances de ninguém curtir a experiência. Nosso quarto mandamento é... Darás liberdade de escolha. Esse mandamento não é sobre o alfaplayer, embora cubra esse tópico também. Na verdade, ele trata do controle como um todo. O filósofo Epiteto já dizia que não controlamos quase nada, exceto o que fazemos e pensamos. Mas muitos têm essa necessidade latente de controlar tudo, inclusive os outros. Se você já jogou o suficiente, deve ter passado por alguma situação em que alguém mais experiente lhe deu uma sugestão de jogada. O cenário perfeito é aquele em que isso é apenas uma sugestão e não uma imposição. Entretanto, há casos em que buscando controlar mais o desfecho de uma partida, quem sugere uma determinada jogada não deixa quem recebeu a sugestão ter liberdade para escolher o que bem entender. Isso é desagradável porque, por menos experiente que o jogador seja, ele quer se divertir decidindo por conta própria e vivendo as consequências de sua escolha. Afinal, só assim que ele vai realmente aprender e poderá crescer em jogatinas futuras. Em bom som, Loki bradou o quinto mandamento. Aceitarás o fim, mesmo que antes do fim. E logo depois ele pediu para você me seguir na Twitch para conferir o nosso conteúdo ao vivo que vai pintar por lá, sempre que a gente conseguir. Ninguém precisa acreditar em fantasmas para assistir Atividade Paranormal 4 da mesma maneira que ninguém precisa ser ultracompetitivo na vida para investir seu tempo em um jogo. Jogos costumam ser, por natureza, competitivos. E quando competimos em algo, estamos fazendo isso para responder a seguinte pergunta. Quem é melhor nisso? A competição tende a fazer parte de todo o processo da jogatina, o que faz com que a remoção do elemento competitivo descaracterize o jogo. Da mesma maneira que remover o elemento da troca de mercadorias descaracterizaria o Catan. Mas o que isso tudo tem a ver com o quinto mandamento, Rafael? É porque existe um espectro de quão competitivas são as pessoas. Ou seja, tem gente que curte uma competição mais do que outras. Porém, se elas desistem do aspecto competitivo do jogo, na prática, elas estão desistindo da experiência de jogar. E aí é inevitável que a jogatina vá perdendo tração e, consequentemente, a graça. Da mesma maneira que se você estiver assistindo a Annabelle ou outro filme de terror e no meio dele achar aquilo tudo uma bobajada, o filme perdeu sentido. Não teria por que continuar assistindo. E aí chegamos à conclusão de que o jogo deve acabar quando todos sentirem que já deu e não necessariamente quando o gatilho de fim de partida tivesse sido disparado. Afinal, jogar deve ser divertido e não um fardo. Começando a segunda tábua de mandamentos, temos o não regrarás em benefício próprio. Quando começamos a jogar, aceitamos entrar em uma espécie de círculo mágico, algo que já falamos aqui antes, só que algumas pessoas aproveitam esse espaço fictício para dar vazão a um egoísmo e excesso de competitividade que pode ser bem prejudicial à partida. Uma das maneiras disso se manifestar é quando a pessoa resolve ser um Zé Regrinha ou Maria Regrinha. Ou seja, alguém que fica revirando o manual para achar ou interpretar uma regra de forma que isso o beneficie. Se ninguém tem paciência para um Zé Regra na vida, imagina durante um jogo, que é aquele momento em que todos estão ali basicamente para se divertir. Busque ser correto em benefício de alguém que não apenas você mesmo. Inclusive, se isso terminar por lhe prejudicar. O sétimo mandamento é buscarás o fim. Se você gosta de uma atividade, o normal é tentar fazer essa tal atividade da melhor maneira possível. Ou seja, se o seu hobby é andar de bicicleta, você vai tentar colocar os dois pés em cima dos pedais e pedalar, e não ficar chutando os pés aleatoriamente enquanto canta Sandra Rosa Madalena em japonês. Quer dizer, isso pode até ser divertido e eventualmente pode ser que os seus pés acertem os pedais algumas vezes. Mas no fim, isso não vai fazer você andar de bicicleta. É a mesma coisa com jogos de tabuleiro. Todo jogo tem um fim. E quando o grupo se propõe a jogá-lo, a ideia é que todos estejam empenhados a chegar nesse fim. Imagina se no Jumanja, aquele primeiro que era com tabuleiro e tal, a galera não jogasse até o fim. Ia terminar todo mundo morto ou preso no tabuleiro. Ou seja, a sua diversão particular não é o motivo principal pelo qual todos estão jogando. Claro que você pode se divertir de várias formas durante o jogo, mas faça isso enquanto faz a jogatina de todos progredir. Indo para os três mandamentos finais, temos o não fingirás. Existe todo um gênero de jogos cujo círculo mágico permite mentiras e manipulações, que são aqueles de dedução social, como Lobisomem por uma Noite e The Resistance. Porém, qualquer jogo que não se encaixe nesse estilo não pede por atitudes dissimuladas dos jogadores. Por mais que uma parte da diversão seja criar uma estratégia e vê-la render frutos lá na frente, não fique obcecado por ela. Não a ponto de mentir descaradamente a respeito. Ou seja, não finja indignação ou tristeza com medo que descubram seu plano infalível. Ao fazer isso, corre o risco de você ultrapassar os limites do círculo mágico e perder para sempre a credibilidade com aquele grupo, mesmo em outros jogos, que vão sempre achar que há algum tipo de desonestidade em suas palavras ou ações. Nosso penúltimo mandamento é Esperarás o melhor dos demais. Quando somos mais novos, certos princípios e valores ainda não estão totalmente moldados em nosso caráter. Não conhecemos ainda o oitavo mandamento do nosso colega Moisés, por exemplo, que é o famoso Não roubarás. Porém, à medida que amadurecemos, trapacear em um jogo parece ser algo muito improvável, para não dizer impossível. Então, a menos que esteja jogando com várias crianças que ainda não receberam a educação adequada, parta do princípio que ninguém está ali agindo de má fé ou roubando para vencer, por mais que a vontade de vencer de alguns seja grande. Sem esse excesso de desconfiança, garanto que o clima da partida será bem mais leve e todos curtirão bem mais. E para encerrar nossos 10 mandamentos, temos o Serás Gracioso com o Erro Alheio. Sabemos que é do ser humano errar e nem sempre vamos estar super atentos a cada jogada que fizermos, ou lembrar de todos os detalhes de todas as regras. Por conta disso, pode ocorrer de um jogador fazer algo que prejudique a si próprio, sem que essa seja a sua real intenção. Porém, se você está vendo que o jogador está cometendo um erro e não é algo deliberado, não se aproveite disso. E caso o erro tenha passado despercebido por todos, mas ainda dê tempo de voltar atrás, seja elegante e permita a correção de jogada, mesmo que isso prejudique você. Se o erro tiver ocorrido e não houver mais como corrigi-lo, não fique depreciando o jogador ou a jogada equivocada dele. Isso só criará desconforto e ressentimento. Da mesma forma, seja digno para aceitar os seus próprios erros caso eles não possam mais ser ajustados. Ninguém vai querer ouvir você lamentando até o fim da partida sobre eles. E assim falou Moisés. É quase certo que você já tenha quebrado um desses mandamentos antes, mas a ideia é que, a partir de agora, ciente de que eles existem, possa levar uma vida mais digna e plena entre amigos diante de um belo jogo de tabuleiro. Se você quiser acrescentar ou corrigir algum mandamento, é só jogar aqui nos comentários. Sugestões para episódios futuros também serão bem-vindas. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí